Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme, trazendo um vídeo novo pro canal, e desculpa, tô aqui com o Milena galera, essa recepção que eu recebo aqui, muito obrigado viu, e aí galera, beleza? Tadinho dele, tadinho galera, galera, estamos aqui na série do Herobrine, a mansão do Herobrine, que muita gente tava pedindo de volta aqui pro canal, e eu falei, Vilena, vamos lá, e Vilena, bora, bora, olha só como o céu está bonito, estrelado nessa noite, linda, tá usando a textura, Vilena? Tô, tô, olha essa mansão cara, mano, ai meu Deus, bicho aqui, e galera, nós já fizemos 3 vídeos da mansão do Herobrine, eu e o Vilena, esse aqui é o nosso quarto, os outros vídeos vão ficar aqui na descrição, nossa, isso aqui não é tira não, isso aqui dá um tiro de bazuca em você, tu tá com o que, com arco e flecha? Não, o negócio que ele tacou em mim ali, me jogou lá longe, mano Ah, eu preciso, sabe de que? É de carne, velho Eu tenho aqui ó, uma carninha aqui ó, aqui ó, pra você, meu, aqui ó, ai, o cara faz o down grito, né, quando você toma um ataque, olha Sim Dá um tapinho aqui ó, eita Deixa eu ver se eu tenho carne, eu tenho, eu tenho um filé, nice Filé, beleza, aqui ó Pô, vamos ali no village pra gente trocar, é, carne podre pro filé, né Eu tenho 12 carne podre A carne aqui tem até uma mosquinha rodando em volta, olha Eu tenho 48, tem, velho, e quando a gente mata o inimigo, com essa textura, ele dá tipo uma fumacinha Eita, eita, tá matando, tá matando, não ataca Tô matando o village? Salvei aqui o nariz de batata aqui Que pecado Cara, esse aqui que é pepita de ouro, eu tenho 4 pepitas de ouro, mas eu vou guardar ela pro final Deixa eu ver Esse aqui, ele, eu vou pegar carne, carne importante Ele tem, é, carne importante, eu mesmo E você troca carne podre pro carne normal? Por carne normal, troca, troca lá Deixa eu ver Ah, aí sim, deixa eu botar aqui Eita, chegando um inimigo aqui Morre inimigo Vou levar 10 carninha normal Se a gente morrer, a gente não perde nossos itens não, né Não, acho que não Ou tem que fazer aquele cap inventory Eu, acho, acho que não precisa Não? Acho que já tá, já Porque eu morri um monte de vezes aquela hora que a gente tava tentando testar aqui Aham, aí voltava, não perdia nada? Sim, sim, não perdi nada Ah, então show Vamos que vamos, meu Vamos que vamos Seguindo o caminho das pedras Agora, tipo, cara Eu tenho certeza que é no primeiro andar, lá em cima agora, o segundo, em caso Aqui, ó Tem que, esses bichos aqui são muito fortes, mano Eles são, velho A armadura deles Olha esse grão Muito forte Ai, 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 ai Eu tô com uma espadinha de diamante Que foi dropada por um desses mobs Mas ela tá quase acabando, velho Ela tá com inquebrável 10 Julgamento 1, afiada 2 E aqui, 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 a Venna, a Venna, a Venna Eu chamo pra passar a secreta, meu E mais da escada? Mais da escada Eu já fui aí, tinha um baú Ah, você já foi? Aham Ah, que droga Tinha um baúzinho aí, exato É um monte de item Ali usado, ué É, que eu joguei lá o que eu não precisava Os bichos tão saindo da manhã Você sabe o que eu não bati ainda? Não sei se tu bateu ou não Onde? Zombie Pygma Não, nenhum Velho, os zombie Pygma aqui, eles são muito fortes Eles são quase um É, sim Muito forte Eles são quase um boss Tipo, a armadura deles é muito Nossa, não para de vim bicho pra me decepcionar Vamos entrar lá pra dentro dessa mansão? Vamos Aqui a mansão, porta aberta aqui Beleza Beleza E essa aqui, ô Milena É uma das séries de mais sucesso no canal, velho Sério? Aham A série é mais famosa aí Nosso primeiro vídeo aqui da mansão do Eurlbryne Tá com um milhão e meio de views, velho Meu Deus Isso é muito, velho É muita gente Um milhão e meio de pessoas viu aqui Sim Aqui ó, matem E aqui ó, a gente tem que ir aqui ó, agora Agora Vamos subir Eu subi, eu subi aqui a escada Beleza, eu acho que agora tem um chefão que a gente tem que matar, que é o da abóbora A gente já matou ele, eu não lembro Da abóbora Da abóbora, cabeça de abóbora Não, eu não lembro de matar ele não Nós matamos, foi o esqueleto rei E a bruxa Exatamente, a bruxa de 71 Isso aí Eita, ganhei uma armadura aqui Pô, eu podia ter tirado o PVP Friend, velho Não, tudo bem Aqui ó Ai, a gente faz um trabalho na equipe aqui ó Que isso Com bastante cuidado Venom lança Venom lança pra mim, eu só dou uns tapinhas lá Pega aí Vamos tacar ele no fogo O grito Esse grito é nosso ou é do móvel? Eu vou até aumentar aqui É nosso, é nosso Eu acho que é uma dessas duas salas aqui que tá o esqueleto aqui ó Sério, velho? Olha aqui ó, a cabeça de abóbora, olha aqui ó, boss fight Será que é ele agora então? Eu acho que é ele E vamos, 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 vamos entrar? Você que decide Tá disposto? Tô, tô preparado, capitão Cadê o Cotoco? O Cotoco ficou em casa dessa vez Olha, velho, lá do outro lado tem um zombie pigma que eu não quero ir pra lá enfrentar ele agora Sim, é verdade Vamos enfrentar a cabeça de abóbora então Aperta aí Sim, aperta aí Eu aperto ou você aperta? Tu apertam Tu é doidão mesmo? Eu apertei Ai, meu Deus Ai, já chegou me tirando, velho Nossa Ai Aqui ó, cuidado, cuidado Calma Sério que tem a cabeça de abóbora aqui, velho? Ai, ai Ui, tá aqui Ai, nossa Nossa mesmo, velho Olha o tamanho disso, meu Ele tá com uma bola de... Ai Ui, cadê eu? Eu não estou Que isso? Ai, tá aqui na cabeça de uma abóbora Nossa, nossa Calma, eu tô cego, eu tô vendo nada Eu morri, velho Tem uma abóbora gigante Eu não tô vendo nada, eu não tô vendo nada Eu não tô vendo nada Eu tô cego Eu morri e voltei aqui, graças a Deus Até, 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 aqui, aqui ó Pega ele Essa... Ai, 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 ai Eu sou abóbora Eu sou abóbora Eu sou abóbora Eu sou abóbora O tamanho desse bicho, mano Velho, esse abóbora... Nossa, velho Ai Ai Ai, você tá no modo do rádio? Sim Ai, eu tô aqui sim Ai, beleza, eu voltei, voltei Ai Nossa, velho, eu não tô vendo nada Eu tô no meio Fui Tô tudo preto, tô tudo preto Ai, meu Deus Ai, meu Deus Cadê, cadê? Velho, esses bois tão muito apelão Tá do outro lado Cuidado, Beno, cuidado, Beno Mata essa abóbora Eu tô vendo ele, velho É muito difícil Muito difícil Ele bota fogo ainda, mano É muito forte Vai, vai, vai Aqui, abóbora, abóbora Tem que bater na cabeça dela Só acerta se você vai bater na cabeça Será que tem que matar as abóboras depois dele? Eu acho que sim Uma cabeça flutuante, né? Sim Ai, ai Aqui, vai Ó, vou matar uma aqui Vou ver se eu consigo Eu tô batendo em uma aqui Morre a abóbora, meu Vai morrer Pô, eu também Tinha tomado a regeneração Ai, matei Matei uma Matei uma Matei uma Matei uma Ai, ai Ai, tem mais um monte Eu vou matar a abóbora então também Depois eu me concentro Toca na abóbora Depois a gente consegue Beleza Vai nós dois pra cima Eu peguei outra abóbora aqui Matei, matei outra Matei outra Vou pegar outra Vou pegar outra Boa, boa, boa Vai, vai, vai Ai, ai, matei, matei, matei Boa, agora Ai Ai, que que é isso? Ai Eu não tô vendo nada, meu Aqui, aqui, aqui Ai, meu Deus Ele é muito rápido, mano Ele bota Ai Matamos Matamos Aaaaa Nice Cadê? Precisamos de um disco Ah, com essa textura O disco mudou, ó Disco de música Tá aqui Você pegou o disco? Peguei Olha aqui Na minha mão o disco Olha como é que ele é diferente Quer ver? Ah, é Parece uma gai Que que é isso? Não sei, velho É da textura Ui Ué, e agora? O que aconteceu? Nossa Acho que você tem que colocar o disco agora Tem que achar Será que tem que achar? Calma aí Deixa eu ver se eu acho Não, mas tá tudo escuro Pra mim já ficou de claro Aí, beleza Aqui, 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 aqui Quer ver, não? Achou? Aqui, ó Aqui, onde eu tô Beleza É isso aqui? É, acho que é isso aqui Vai cair aí Vai cair itens Vai cair itens Pepita de ouro Aí, rapaz É o Zato o nome dele, velho O Zato morreu? Impossível O Erobrine tá ficando bolado com a gente Que isso O último boss aqui é o Erobrine, rapaz Que é a mansão dele Velho, eu vou colocar aqui uma armadura de ouro Que eu vou ficar igual um rei Tem o meio de ouvir essa música Tu tá de cueca mesmo? Eu tô? Aham Ai, caraca Febrou minha casa, meu Mataram Deixa eu voltar meu capacete aqui Aí, beleza Eu vou abaixar aqui um pouquinho o volume Não pode tirar a música? Aí, tirei a música É, beleza Eu não sei se É, já caiu ali as paradinhas O Erobrine já viu que o parceiro dele Morreu Sim E agora tem aquela outra sala pra ir pra lá Mas eu acho melhor a gente explorar isso No próximo episódio O que que tu acha, Viliano? Também acho Tipo, um boss por episódio, galera Porque nós somos doidão Viliano, tu tá full diamante, velho? Não, só tô com o peitoral e a botinha Eu queria um peitoral de ouro, velho Ele ia ficar igual um reizinho Só tem um diamante aqui, se você quiser Não, o que? Peitoral? É Opa, vou botar um peitoral de diamante Então Aí sim Encantado Show de bola Então, galera Esse vai ser Esse foi o nosso vídeo Foi um vídeo bem interessante Voltando aqui As raízes do canal Junto com o Mano e Vilena Vilena, obrigado, velho Por ter participado Eu que agradeço Que é isso E galera Pode dar um spoiler aqui Ou não? Do que vai se rolar mais ou menos Pode, claro Passe no canal do Mano e Vilena Que vai ter algo interessante lá, galera Mais eu não digo Só se ele quiser falar Não sei, não sei Sim, vai ter Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Vai ter alguma coisa lá Então, galera Nossa vídeo vai ficar por aqui Muito obrigado A todos vocês que assistiram Um grande abraço Fiquem bem Maldito Fiquem bem